E a Justiça Eleitoral em Belo Horizonte livrou o ex-governador petista Fernando Pimentel em uma ação que tramitava em Minas Gerais e o ex-governador que foi acusado de mentir para receber vantagens indevidas durante a campanha eleitoral, conhecido como Caixa 2. Pimentel foi investigado em outra operação por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos para financiar a campanha. Investigadores apontam que durante as eleições o ex-governador teria recebido dinheiro irregular do Instituto de Pesquisa Vox Populi. Zé. Esse é um caso estranho, porque o processo foi muito bem, geralmente, quando um processo assim esbarra em juízes e nos tribunais, nesse caso no STJ, é porque houve falha ali na apresentação do processo. Nesse caso, não. Houve todo o cuidado do Ministério Público, visitou os locais, as fábricas não existiam, nos endereços não existiam fábricas e houve a comprovação de que a emissão de notas fiscais falsas, ou seja, o dinheiro sumiu através das notas fiscais. E aí, o que aconteceu? Por algum motivo, o Ministério Público não conseguiu provar de que realmente houve irregularidade. Esse é um processo que eu considerava de condenação automática, porque ficou muito evidente a irregularidade durante a campanha. Mas, enfim, é a decisão da justiça, né? Enquanto isso, inocentes dormem presos. Salles. De fato, José Maria tocou no ponto correto. Quer dizer, um processo bem instruído, com provas, com todas as informações, de repente, ele é revisto e a decisão é cancelada. Na verdade, anulada, julgada improcedente. O que a gente precisa, num caso desse, né? Ter acesso aos autos para poder opinar. Se você não tem acesso exatamente ao que aconteceu, qual foi o fundamento que foi levantado, a gente acaba desacreditando o sistema judicial. E essa contradição que o José Maria levantou também é correta. Quer dizer, de um lado, processos bem fundamentados não dão em nada e acusações sobre crimes que não ocorreram, encobertos pela imunidade parlamentar, continuam reverberando. Augusto. Olha, ele comprovadamente recebeu um dinheirão por palestras que não fez, por trabalhos de assessor que não prestou e outras irregularidades. Quem tem esse prontuário aí, alguma coisa fez para ser punido. Agora é isso, eu preciso examinar para não ser precipitado, como eles são, eu preciso conhecer melhor os autos. Mas ele já deveria ter sido preso por vários outros motivos. Cris. É mais um que precisa ser condenado ao ostracismo pelo eleitor mineiro, né, porque se a justiça não é capaz de analisar as provas, provas robustas e condenar uma pessoa que cometeu irregularidades, se depois de muito tempo desencavam lá um processo e dizem que o juiz é suspeito ou que as provas não foram suficientes. Ou até para citar um caso emblemático, né, do julgamento da chapa Dilma Temer lá no TSE, que eles foram inocentados por excesso de provas. Isso ficou claríssimo com aquele voto histórico do ministro Herman Benjamin, que era o relator, dizendo que ele podia participar do velório, mas não carregaria o caixão de tanta prova que tinha ali. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a única esperança que a gente tem é que o eleitor não dê mais seu voto para esse tipo de político. Mas me chamou atenção nessa notícia aqui, o começo dela, né, a justiça eleitoral livrou o ex-governador petista, que foi acusado de mentir para receber vantagens indevidas. Eu lembro de novo do STF, a gente sempre cai no STF, né, foi o STF que decidiu que questões relacionadas à Caixa 2 deveriam ficar sempre com a justiça eleitoral. Então, há muita confusão também no meio judiciário, para quem assiste de fora, é difícil mesmo, mesmo que a gente queira ser um eleitor fiscal, é difícil fiscalizar, porque sempre há manobras para tentar fazer o processo seguir por rumos que parecem que sempre terminam na absolvição. Então, concordo com todos que disseram aí que a gente precisa ter acesso aos autos para poder afirmar com mais propriedade, analisar com mais propriedade o caso, mas é muito estranho, é mais um caso de absolvição muito estranha.